Música Apostando no potencial do mercado agrícola brasileiro e animada com os resultados obtidos em seus primeiros anos no país, a Roche pretende investir cerca de 200 milhões de reais na sua fábrica brasileira. Música Anunciamos com muita alegria um investimento de 200 milhões de reais aproximadamente para o nosso país, onde o objetivo é aumentar sim a nossa capacidade de fabril, mas também gerar mais empregos e poder atender melhor o produtor brasileiro. Essa unidade de fabril se trata de uma área de aproximadamente 16 hectares na cidade industrial de Curitiba, onde nós teremos mais do que 35 mil metros quadrados de área produtiva. Voltada ao mercado de implementos agrícolas, a empresa alemã espera aumentar significativamente sua participação, confiante no sucesso de seus novos produtos que acabam de ser apresentados ao mercado. Anunciamos também hoje os nossos novos produtos, alguns lançamentos deste ano, como a Maestro Evoluxo, que é a nossa plantadeira só semente, que está hoje contemplando um novo dosador, que é o dosador AirVac, e que vem para melhorar ainda mais o que já tínhamos no campo. Também a nossa Maestro Compass, que hoje está disponível para todas as regiões onde nós atuamos, que é a nossa plantadeira com adubação no suco de 12 a 18 linhas. Lançamos também oficialmente a nossa Evo CS, que é a adubadora, que tem como objetivo, através de ácidas e sucadoras, aplicar fertilizante em profundidade, tanto para trazer fósforo em profundidade, como também fazer esse trabalho, essa operação no AirVac. Legenda Adriana Zanotto